O Falando Grego está comemorando dois meses no ar. Você já me viu tendo aula de grego, fazendo dança grega, preparando docinhos, trabalhando num restaurante e até imitando Aquiles na porta do cinema. E nós temos ainda muita coisa nova para mostrar sobre a vida da comunidade grega no Brasil. Só que você pediu, 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 pediu tanto que a gente resolveu atender esse pedido. Hoje nós vamos, excepcionalmente, reprisar o episódio Casamento Grego. É aquele em que a Sula e o Mauro saem aqui do Brasil para se casar numa vila no interior da Grécia. Um casamento grego de verdade. Você revê esse episódio agora e na semana que vem tem mais coisa inédita. Você viu o casamento grego no cinema? Então esqueça de tudo aquilo porque hoje você vai assistir aqui um casamento grego de verdade. Esse é o casamento da Sula e do Mauro. Ou melhor, da Vasilique e do Rafael. Normalmente as pessoas que se chamam Vasilique na Grécia são chamadas de Vasso ou de Vassula. E aí arrumamos um diminutivo que é o Sula, que ficou mais simples para as pessoas aqui no Brasil poderem me chamar. Mas Rafael não é diminutivo de Mauro. Não é o nome que eu ganhei da igreja ortodoxa quando eu tive que me converter para poder casar com a Vasilique. Eu era católico e me converti. Nós nos conhecemos na Fundação Roberto Marinho, trabalhando juntos. Meu pai sempre foi uma pessoa que, quanto a isso, ele não tinha essa imposição de que os filhos tinham que casar com um grego. A surpresa maior foi o Vamos Casar ou na Grécia? É... Eu acho que Vamos Casar. Uau! É o dia do casamento, a gente tinha ido passar a manhã toda na praia e aí a gente resolveu começar a gravar a chegada da casa, da nossa casa. A minha irmã penteava a minha mãe, me penteou, enfim, produção familiar, entendeu? É um mosquito, cabai. É um zeta. Eu tenho um copo. No interior, assim, nas aldeias, as pessoas vão atrás da noiva cantando uma música, né? Até a noiva chegar na igreja. E foi muito surpreendente, porque é muito emocionante as pessoas todas ali cantando atrás de você. É uma atmosfera, assim, muito especial. Eu recebo a noiva, levanto o véu, beijo a noiva e entro com a noiva na igreja. O normal é você sair da aldeia pra ir casar na capital. E o que a gente fez de sair do Brasil pra casar lá naquela aldeia, surpreendeu a todos, inclusive ao padre, entendeu? Uma festa como essa, não tem hora pra acabar, não tem dia pra acabar. E no filme lá, a gente vê um certo exagero na comemoração, nos abraços. É tudo isso mesmo? Você sentiu tudo isso no dia do casamento? Sim, eu fui abraçado por todo mundo da aldeia, não conhecia ninguém. O povo grego é muito caloroso, muito receptivo e muito festivo. Na traú de taças por, vamos por terá-se. É um momento muito mágico pra gente, porque a gente não imaginou que era tão, que era tanta felicidade, assim, sabe, você casar e proporcionar pras pessoas essa alegria toda. Tem muita gente que casa em São Paulo e vai passar a lua de mel na Grécia, por exemplo, num lugar assim, lindo como a Grécia. Vocês foram casar na Grécia e vieram passar a lua de mel em São Paulo? Não, não. Nós casamos na Grécia e depois nós passamos a lua de mel na Grécia, nas ilhas gregas. Esse ano, com certeza, precisamos fazer uma visita e uma homenagem às Olimpíadas, né? Afinal de contas, a casa fica tão próxima de Olímpia, onde vai ser o coração das Olimpíadas, pelo menos o coração das Olimpíadas antigas. Sula, eu pensei que ele ia dizer, que ele ia fazer uma homenagem aos 10 anos de casado. E ele vai fazer uma homenagem, ele quer ir pra ver a Olimpíada. Olimpíada. Ele não tá nem aí pra festa do casamento. Quando você tá brava com ele, você dá bronca assim, Mauro! O Rafael! Como você dá bronca? Não, Mauro. Eu vou acreditar em você. A única coisa que eu entendi foi essa linha aqui, ó. 21. 21 do 8 de 94. O resto... Não, ó. Alguém nasceu em 63, é isso? Foi eu, é. Aqui o nome do Mauro, ó. Mauro Rafael Cícero dos Santos. E aqui o meu nome. Primeiro vem o sobrenome, Vlarro, e agora o nome, Vasiliki. Bom, acredito que você tá... o que você tá falando. Pra mim é... Blaio Bacifrues. Grego. É grego. Pra mim, tá parecendo grego isso. Os casamentos me emocionam muito. Marcelo Duarte falando grego. E é um padrinho pros dois ou um pra cada um? Não, é um padrinho pros dois. Não vale colada, senhora. Mas, ó, de verdade, como o Mauro tá parecendo o cara do filme, olha só. Joga o mel em cima do pano. É, minha mãe não jogou. Ah, na boca. Na boca. Não, dá na boca. Dá na boca. Não lembra você. Não, dá na boca pra você e falou, mas eu não lembro. Mas por que eu tô cobrindo a cabeça? Pra não vir outras pessoas que eu não tô pra você. Ah! A boca. 跟我 vinha, puttinge am I los seus jovens do ano, buscadinha. É o dia. É o dia. E o dia. Infेm. Marcheia. Viva. Viva. date. E o dia. E o dia. E o dia. E o dia. Eleven. Obrigado.